Estamos falando sobre a inflação. A Argentina está entre os países com o maior custo de vida do mundo, mas uma parte da população responde à crise com um frenesi de consumo. A reportagem é de Malu Bacarim. No último ano, a inflação na Argentina acumulou 114%. O aumento dos preços tem sido um grande problema na economia, prejudicando principalmente os mais pobres, que representam 40% da população. Mas os argentinos encontraram formas de se adaptar. Este chefe, de 25 anos, diz que precisou mudar os gostos e consumir marcas mais baratas, mas sem deixar de se divertir. Ele acrescenta que estão todos cansados dos problemas econômicos e acostumados a viver tanto tempo sem estabilidade. O crédito na Argentina hoje se limita aos pequenos consumos e praticamente desapareceu para despesas maiores, como a compra de uma casa ou de um carro. Analistas afirmam que os gastos são impulsionados em todos os níveis sociais. Para este economista, a alta da inflação incentiva as pessoas a gastarem mais rápido, já que o dinheiro perde cada vez mais o valor. Ele diz que o mais difícil é saber se está comprando algo caro ou barato, o que acontece porque os argentinos já perderam a referência dos preços dos produtos. O presidente da Associação Pró-Consumidor afirma que, para se proteger dos aumentos, é importante comprar alimentos não perecíveis e perguntar todos os preços antes de comprar. E os preços sobem tão rápido que qualquer compra feita com cartão de crédito, se for paga integralmente no vencimento, gera economia. Pois é, Diogo, a gente vem aprendendo, tirando lições com o país vizinho, sofrendo com essa inflação altíssima, uma crise financeira muito grande na Argentina, mas a população lá, então, fazendo esse movimento curioso, de querendo viver, consumir, comprar, apesar das deficiências, das dificuldades. Exato, Adriana. Adriana, você falou do exemplo argentino para o Brasil e, de fato, a Argentina, durante muitos anos, foi um país que serviu de antecipação do que poderia acontecer com o Brasil se adotássemos ou cometêssemos os mesmos erros que eles em economia. Para os mais velhos, talvez se lembre da expressão efeito Orloff, era uma propaganda de uma vodka, anos atrás, que falava eu sou você amanhã. Era basicamente essa a ideia, quer dizer, a Argentina teria um certo efeito Orloff sobre o Brasil porque seus erros na economia poderiam refletir o que o Brasil poderia viver se cometesse os mesmos erros. E, obviamente, que o Brasil não tem cometido os mesmos erros da Argentina, né? Basta ver a inflação argentina e a inflação brasileira. A inflação argentina está aí mais estabilizada, aparentemente estabilizada, em cerca de 8% ao mês, né? Isso tem sido visto no país como algo positivo, porque o medo deles é que houvesse uma elevação mês a mês desse índice, né? E como ele está estabilizado, eles já estão achando que isso é um bom sinal. Isso significa que a perspectiva de inflação para 2023 para a Argentina é de 150%, obviamente que é péssimo, mas a situação é tão ruim no país que só o fato de imaginar que não há o risco de que isso chegue na casa dos 200%, eles já têm visto isso como algo positivo. Infelizmente, essa é a realidade argentina.